Ele tá crescendo, ele tá crescendo, cresceu, cresceu, gente, então cresceu Oi gente, tudo bom com vocês? Quem aí tava com saudade de The Sims, não contam, ó Já clica no gostei, hein? Se esse vídeo atingir 20 mil likes, eu já trago mais um episódio de The Sims na quinta-feira Então bora clicar no gostei e o que será que vai acontecer nesse episódio, hein? No último episódio teve o casamento da Hannah e do Jay, se você perdeu, eu vou deixar o link aqui nesse card, tá? E bora jogar! Bom gente, recém voltamos da festa de casamento, Hannah ainda está vestida de noiva E o que? Ela precisa cuidar, gente, do Theo, porque olha o Theo, gente, ele está furioso, muito furioso, ele tá faminto, coitado E eu vou aproveitar agora que a Hannah tá de folga, ela só trabalha daqui 19 horas pra cuidar um pouquinho do Theo, né? Coitado, gente, eu vou só comer... Não, o Theo tá com muito mais fome, né? Ah, outra coisa que eu queria ver é daqui quanto tempo o Theo envelhece? Daqui 3 dias! Ele é um bebê ainda, daqui 3 dias ele vai ser uma criança, a gente precisa educar um pouco mais ele, né? E ele só é encantador por enquanto, então, ó, a gente precisa dar comida pra ele e colocar ele na cama Coitadinho, gente! A Hannah amou o vestido, né? Que ela ainda tá com o vestido de noiva dela E cara, a gente precisa ter um filho do Jay também, né? Cara, eu acho o Theo, eu acho ele a coisa mais fofa desse mundo Ele é muito lindo, eu tô louca pra ver como que ele vai ficar mais velho O que vocês acham? Será que ele vai ser pegador? Comenta aqui embaixo O que vocês acham do Theo poderia ser quando ele crescer, hein? A carreira dele poderia seguir, né? A gente tem que cuidar da vida dele também O que que tá acontecendo? Não sei Tipo, bugou o jogo E morreu A Hannah tá fazendo tudo com o Theo no colo dela Olha que engraçado! Bugou! Bugou o jogo, gente Olha, ele tá agarrado nela Ai, gente, eu voltei pro jogo aqui, ó Porque antes tava bugado, travou E eu não vi o que que ele... não conseguia arrumar Agora vamos ver se ele consegue comer, gente Tadinho Ele quer pedir comida pro Travis Que amor, ó E ele tá melhor, ele tá feliz Ufa! Ó, isso, Hannah Agora vai ser uma boa mãe Vai contar uma historinha pro Theo, né? Pra ele dormir bem Dormir com os anjinhos E aí depois você vai cuidar de você Mas você vai se dedicar pra ser uma boa mãe E educar bem o Theo Ele é tão lindo Ele precisa ser uma criança educada, né, gente? Olha esse pijama nele, cara É muito fofo Esse Theo é muito lindo Olha que bonitinha Olha que bonitinha Ela lendo pra mim Pronto, Hannah Olha, o festival romântico está na cidade Clique em qualquer uma das pláticas... 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 Placas dinâmicas para saber mais Ok, quem sabe a gente vai, né, de lua de mel Eu e o Jay, a gente não teve uma lua de mel Eu falo eu e o Jay, a Hannah e o Jay, né? A festa de casamento acabou com eles Olha ali Os três dormindo, sete da noite Super normal, né? Super tranquilo Pronto Agora a Hannah está bem Eu vou colocar ela pra comer E aí eu já coloquei ela pra dar comida pro Theo também E aí vamos brincar um pouco com o Theo, né? Pra gente se divertir um pouco, tadinha Ele também precisa de diversão E agora a Hannah está 100% bem Uhul, Hannah Olha aí, tudo verdinho A gente podia sair pra fazer alguma coisa, né? Olha, que bonitinhos os dois comendo juntos Rie, coma, é Às vezes eu só quero sair das ruas e ir pra algum lugar verde Você quer ir ao parque comigo? Vamos! Vamos sim, família! Cadê nossa família? Vamos levar o Jay e o Theo Vamos! É, vá fazer alguma coisa diferente Saí dessa casa, agora que está todo mundo bem O Theozinho só precisa de diversão Quem sabe tem algum lugar legal pra ele se divertir Ele conhecer amiguinhos, né? Melhor beber ainda, né? Mas quem sabe? Chegamos! Passar o tempo Deixa eu ver aqui Que lugar é esse? Calma Ixi, é aquele mesmo lugar que eu vim com a Viviane, gente Não tem nada pra fazer aqui, não Olha! Rolou um casamento Ou aqui já era um lugar pra casamento E eu não sabia? Ah! Que legal! Mas esse lugar está sempre abandonado, né? Nunca tem ninguém Nunca vi disso Olha! Aqui! O que é isso? As pessoas convidam a gente pra vir tarde, né? Olha! Aqui tem uma perdida Nina Caliente Ah! Deve ser parente da Dina Caliente Ah! E aqui, ó Aqui será que o Theo pode brincar? Não, não pode Eu vou brincar um pouquinho com o Theo Depois eu interajo com você, tá? Rieco Eu vou enquanto isso falar pro Jay Fazer uma... Não! Uma piada paqueradora, não Piscar Olha os malucos Ah! Que bonitinho! Ah! Eles estão bem, ó Eles estão brincando Se divertindo os três, ó E daqui a pouco a gente já vai embora, né? Porque eu achei que ia ser mais legal Esse tempo aqui no parque Ó! Nós estamos educando Olha! Ele tá ganhando educação Finalmente, né? A Hannah tá sendo um exemplo de mãe agora Não vão levar o Theozinho da gente, não Não vão mesmo E será que a gente pode dar um banho de espuma Lá naquela banheira no Theo? Vamos ver Hum... Dar banho de espuma Vamos ver se rola Eu acho engraçado Essa casa aqui, ó A galera vem tomar banho Queria saber quem paga a luz As contas dessa casa A luz, a água, né? Queria saber Olha que linda a Hannah dando banho nele Bom, né, gente? Agora Vamos pra casa Todos Ir pra casa, né? Vamos todos voltar pra casa Meu Deus O Theo também, gente O Theo também, claro Óbvio Cadê? Ai, meu Deus Tô nervosa O Theo também é pra voltar pra casa Gente, eu vou aproveitar Que estamos todos muito bem E vou fazer um bolo de aniversário Pro Theo Pra ele virar criança Logo, né? Eu tô louca pra ver Como que ele vai ficar, gente Porque ele é muito lindo E aí o Theo virando criança A gente pode tentar, né? Ter um bebê com o Jake O que vocês acham? Mas é isso que eu vou fazer agora Então vamos lá Cadê? O que a Hannah tá fazendo? Pegar água Tá Então olha só, Hannah Vamos preparar um bolo Cozinhar Hum... Acho que o Theo gosta de bolo de chocolate, né? Vamos fazer um bolo bem lindo Aí vamos limpar isso, né? Pra deixar uma cozinha organizada Olha só O Jay tá conseguindo várias descobertas Gente, eu acho que ele vai ser promovido, hein? Ele já tem quatro descobertas Nossa, mas ele trabalha só daqui a dois dias Tá bem, hein? Tá bem Meu Deus Não, calma O expediente da Hannah começa a ter cerca de uma hora Como assim? Não Vai ter que ficar pra depois do trabalho Hannah Enquanto isso, o Jay fica em casa cuidando do Theo, né? Eu acho bom ele cuidar direitinho dele Pegaram uma porção O que que é o Theo? O que é o Theo? O que é o Theo? O que que é o Theo? O que que é o Theo? O Theo quer que ele quer falar, gente Quer falar Tem que acompanhar Bora Bora trabalhar, gente Olha a nova função da Hannah Tá, vai lá fazer xixi Olha quem tá aqui internada A Dina Caliente E essa daqui é a Clara Não sei falar esse sobrenome Olha, agora o próximo passo As próximas tarefas que a Hannah precisa cumprir Ela precisa conseguir diagnosticar e tratar dois pacientes E acho que no último episódio Ela já foi promovida, né? Acho que foi isso Já nem lembrava Mas ela tá com fome Depois eu vou colocá-la aqui pra comer alguma coisa, né? Olha, a gente detectou uma doença infecciosa Que a Hannah precisa diagnosticar e tratar Muito bem Ai meu Deus Atendimento a domicílio Alguém ligou para o hospital pedindo um médico vá à sua casa prestar socorro Clique na recepção pra ir até o atendimento a domicílio Ai meu Deus Nunca ouvi disso? Quer mesmo mandar seu sim para um atendimento a domicílio? Isso vai transportá-lo para outro lote Ok, né? Vamos ver qual é a desse atendimento a domicílio Já pensou se eu vou lá atender o Travis? Cheguei Ai meu Deus, calma Eu nunca fiz isso Diagnosticar um paciente Examinar e dar remédio Clique em um paciente no atendimento a domicílio para examiná-lo Depois que o paciente for examinado, será possível tratá-lo Gente, onde que a gente tá, hein? Eu só queria saber isso Onde a gente tá? Cadê o paciente? Olha que apartamento bonito, ó Quem que é? Quem que... Ai, esse aqui, ó Hum Examinar paciente Olha ela examinando Que engraçado Ai, calma Que tem mais uma aqui que tá doente Meu Deus do céu Todo mundo tá doente? Examinar paciente São três Não, não Não vai dar mais conselho médico Vai Vai examinar ela Volta aqui Olha É aquela que tá cheia de pereba Num corpo Foi banheiro Gente, isso aqui O que que é isso? Eu vou usar, né? Usar e massagear Gente, que chique isso Sai da licença que eu quero fazer xixi, gente Depois eu vou te dar o remédio, tá? A Hannah gostou A Hannah gostou Ela tá animada Tá, Hannah Agora vai lá dar o remédio pra ela Calma Essa aqui, ela tava lá, gente Eu não tô ficando doida, não Ela tava lá Olha, a gente tratou mais um Agora a gente tem que achar o outro que tá doente Ah, aqui, ó Achamos Examinar paciente Olha, ela não tá mais com as pereba no corpo Vamos aqui pra outra paciente, então Gente, mas tá um surto aqui nessa casa que tá todo mundo doente Viva, viva, você ajudou e tratou todos os pacientes Parabéns, cumpriu muito bem a tarefa Agora é hora de voltar ao trabalho Há mais pacientes pra tratar Clique no seu sim e escolha voltar ao hospital Para voltar ao trabalho Gente, olha só um novo funcionário aqui, ó Não conhecia ele Ó, deixei a Hannah ali comendo Ela vai conversar com um novo funcionário A gente não conseguiu ainda cumprir de diagnosticar e tratar dois pacientes Porque a gente teve que fazer esse atendimento a domicílio, hein Isso prejudica o nosso rendimento Mas a gente vai correr atrás aqui Olha, o Travis mandou uma mensagem pra gente Parabéns por ter conseguido aquela promoção no trabalho Você merece Querido, né? Eu acho que ele ainda gosta da gente Finalizamos o trabalho de hoje Eu tentei dar o diagnóstico na Sandra Mas eu não sabia se tava certo Então melhor assim Sai do trabalho Ganhamos 884 simólios hoje O que que eles tão fazendo, gente? O que que eles tão fazendo? Tô curiosa Eles tão assistindo o canal infantil Vamos só ver como que o Theo tá, hein Onde, gente, ele tá com tudo verminho O Jay cuida muito bem dele Então a Hannah vai chegar e vai dormir Porque senão ela vai desmaiar, né E aí depois a gente pode cantar parabéns pro Theo, né O que que vocês acham? Enquanto isso, já que tá todo mundo bem Vamos educar o Theo Ensinar a pedir desculpas Ensinar a dizer por favor e obrigado Olha, ele tá ganhando mais educação, viu só Encorajar comportamento recente Encorajar a aprender Dizer por favor e obrigada Isso aí Bom, a Hannah já dormiu o suficiente, né Então agora vamos Hum... Cadê o bolo? Abrir o bolo aqui Deu, Hannah Deu de dormir É hora de a gente cantar Parabéns pro Theo Ela acordou confiante Pronto E agora, deixa eu ver Deixa eu prestar atenção Colocar velas de aniversário Medo de envelhecer a Hannah sem querer Já pensou? Então vamos lá Hum... Ajudar a soprar velas Theo Será que é isso, gente? Será que é isso? Theo, vem aqui Eu vou ajudar você a soprar velinha Será que vai ser agora, gente? Será que o Theo envelheceu a Hannah? Socorro Será que eu tô fazendo cagada? Ali, ali, ali Ah, ele tá crescendo Ele tá crescendo Cresceu Cresceu, gente Então cresceu Selecione uma aspiração e traço Para substituir o traço Encantador Escolha uma aspiração Criatividade Mental Motor e social Ai, que difícil Mental eu vou colocar Jovem gênio Este sim quer ser a criança mais esperta da escola Não, mas vai dar muito trabalho, né? Criatividade Hum... Prodígio artístico Este sim quer sonho em ter uma carreira Hum... Pode ser, né? A gente poderia ter um prodígio artístico em casa Vai ser esse E aí O outro traço dele vai ser o quê? Hum... Cabeça quente? Não Criativo Bom, pra ele ser um prodígio artístico Ele tem que ser criativo, né? É... Hum... Ele poderia ser geek Igual ao Travis, né? Não, não, não Não tem nada a ver, Travis Engajado Ele vai ser criativo, gente Porque se ele quer ser, né? Um prodígio artístico Então ele vai ser criativo Hum... A infância A criatividade sem limites O desafio, as regras e os cheliques Lhe aguardam Que a brincadeira comece Socorro Gente, olha o Theo Que bonitinho Que grande Ah... Que grande Olha Cara, ele é muito gatinho, hein? Ele é muito gatinho Tô de cara Ah... Que legal Calma que agora eu tenho que trocar aqui em cima, ó Que não é mais de bebê Agora eu tenho que vender essas camas E colocar uma cama de criança Essa aqui Que é a que tava antes, né? Vou colocar duas Pra manter o quarto como tava Ai, o troninho a gente não precisa mais Eba Gente, que legal Ai, tem outra coisa que a gente não precisa mais Isso daqui, né? Pronto E agora Eu vou colocar Vou deixar a Hannah comer Oh, eles foram se abraçar Que foi? Que foi, Jay? Eita Calma Eu vou comer E a gente vai Né? Vai ter um momento nosso Que a gente ainda não teve Nossa lua de mel Né mesmo, Jay? Tirar fotos juntos Oferecer massagem Né? A gente precisa De um tempinho nosso Agora que o hotelzinho cresceu Né? Hum... Romântica Beijar Medir gostosura Que que é isso? Eu nunca fiz isso Medir gostosura Calma Vamos ver Que que é isso Medir gostosura Ai, meu Deus Não, calma Volta aqui Que pegar a chave do apartamento e de volta Que mané apartamento Nem tenho mais apartamento Mais escolhas Oba, oba Não Eu quero tentar ter um filho com ele Nossa, safadinha Você já veio aqui pra cima, né? Tentar ter um bebinho Tentar ter um bebinho Vamos Olha lá, olha lá Ele vai gostar, será? Ele vai gostar Vamos, vamos, vamos Será que a Hannah vai ficar grávida de novo, gente? Ai, ai, ai Será que vai ficar grávida de novo? Tão ansiosa, gente Como será que vai ser o filho Ou a filha Do Jay com a Hannah? Será que ela e o Theo não se dá bem? Ou ele e o Theo, né? Não sei Ai, gente Bem podia ser uma menina, né? Meu Deus Uau Saiu até fogos de artifício Já estão dormindo? Meu Deus E ele? Meu Deus Calma E o Theo, gente Calma, calma Ele tá faminto Pegaram uma porção Barulhozão Ops Foi mal, Theo Onde é que ele tá? Mas por que que você tá aqui, doido? Por que que você veio Por que que você veio dormir aqui em cima? Você quer que esse seja O que que tem? Calma O que que tem aqui? É um monstro É um monstro, gente Socorro Jay, vai cuidar disso O Jay não vê É só ele que vê Mas não era pra ele dormir aqui, gente Não é aqui no seu quarto O seu quarto é aquele ali Tão bonitinho Cadê? Aqui, ó Tão bonitinho o seu quarto Olha só a pontufa Igual a da Hannah Que fofo Ó, que bonitinhos Eles tão brincando Eles tão conversando Enquanto eles comem Depois você vai limpar isso aqui De, né Meu Deus Ele tá faminto Que ele comeu dois hambúrgueres Fazer teste de gravidez Gente, então eu vou encerrar Esse episódio por aqui Que amor, né Me contem aqui embaixo O que que vocês acharam Do Theo crescidinho Ele ficou mais bonitinho ainda, né Olha Ele vai dar um gatinho Quando ele crescer E será que a Hannah Tá grávida de novo? No próximo episódio Vamos fazer o teste de gravidez E a gente vai descobrir, hein Então é isso Não esqueçam da meta de likes 20 mil likes Pro próximo episódio Na quinta-feira Combinado? Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau